Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Sou Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu. Passo mais uma vez para abençoar a sua vida com técnicas de costura e com a palavra do Senhor. Aproveitando essa oportunidade para abençoar a sua vida primeiro, antes da gente estar indo aí, tá bom? Olha aí, botão de pérola. Vou estar explicando para vocês uma forma bacana para você estar batendo esse botão. Ele se bate, tá vendo aqui? O pininho, tá vendo? O pininho e o botão de pérola. E esse daqui é o botão normal, tá bom? Eu vou estar explicando para você que não tem as matrizes, tá bom? Que não tem a matriz correta. Esse daqui eu fiz até um vídeo dele, só que alguns seguidores colocaram nos comentários assim. O Arley, a sua mão ficou na frente na hora que você estava batendo com... Lembra? Lembra essa pecinha da máquina que eu expliquei para vocês? Que ela fica aqui em cima, aqui ó. Entendeu? Algumas máquinas tem essa pecinha aqui, ó. E a gente usou o útil, o agradável, né? Para a gente que não tem a matriz. Matriz não é barato, é caro. Então a gente vai estar... Eu vou estar posicionando a câmera aqui e batendo ele, tá bom? Explicando para vocês, dessa vez sem colocar minha mão na frente, tá joia? E está explicando você também a bater esse botão de matriperula. Porque se você bater ele com martelo, vai quebrar a pérola aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Tá bom? Vou estar explicando para vocês aí. Tá joia? Eu quero só estar rapidinho trazendo uma mensagem do próprio Deus para a sua vida. Tá bom? Uma mensagem aí, ó. Cristocêntrica, uma mensagem, a palavra de Deus na sua vida. Para abençoar você, sua família. Tá bom? Todos. Tá joia? E a mensagem está lá em João, no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 6. Lá a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Então disse... Jesus, tá? Então disse... Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. De tão grande era a quantidade de peixes. Para você entender que no Evangelho Jesus, ele tinha ressuscitado, né? E os homens, ali os discípulos, voltaram a pescar. Voltaram a fazer tudo aquilo que tinham abrido mão. Já tinham deixado para trás. Então quando Jesus, ali, ele é crucificado. Jesus, ali, ele é morto, né? Ele... Ele ressuscita, né? Ao terceiro dia. Só que os homens, ali, se entristeceram. Né? Se entristeceram pela falta de Jesus. E foram praticar tudo aquilo que outrora eles praticaram. E aqui o exemplo é a pescaria. E foram pescar. Passaram a noite toda pescando. E nada encontraram. Então Jesus, ali, ele diz para eles. Lance a rede ao lado. Eles lançam a rede. E não mais podiam trazer. Por quê? Porque... De tanto peixe que eles tinham pego. Né? Então nós vemos ali Jesus, né? Dando uma ordem para eles. Lance a rede ao lado direito. Mas eu quero dizer para vocês que o milagre aí não está do lado direito ou do lado esquerdo. Ou na frente ou atrás do barco. Né? Se Jesus falasse com eles. Lance a rede na frente. Eles iriam pegar peixe. Atrás, eles iriam pegar peixe. O milagre aí está na palavra de Jesus. Né? Então o milagre não está nas circunstâncias. O milagre, ele está na palavra. Se Jesus, ele diz para você nesse dia que você vai ser mais que vencedor. Que os clientes irão bater na sua porta. Que você é capaz, sim, de aprender a costurar. Que você é capaz, sim, de se tornar uma profissional de excelência. Se hoje você se encontra enferma e Jesus hoje, ele diz para você, creia, creia que o mais ele fará na sua vida. Ele vai trazer para você a cura. Ele vai trazer para você a restauração. E você vai, sim. Você vai voltar a costurar. Você vai aprender a costurar. Tá bom? Minha mão estava no alto-falante aqui. Você vai, sim. Entendeu? Você vai conseguir. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Entendeu? Então, quando a palavra é lançada, seja na sua vida, seja nos seus filhos, seja no emprego, seja na libertação sua, da sua família, na libertação dos seus, entendeu? Nas suas finanças. Tá bom? A palavra, ela tem poder. A palavra, ela é tão poderosa. Se nós soubéssemos como a palavra, ela é poderosa, a gente profetizava mais na vida dos nossos filhos. Então, hoje eu profetizo sobre a sua vida. Todas as sortes de bênçãos. Tudo aquilo que Deus tem para você, você vai contemplar. Basta você crer. Tá bom? E Jesus ali, ele diz para eles, lança uma palavra a eles e eles obedecem e o milagre acontece. E assim, eu digo para vocês. Tá bom? Seja na sua vida, na sua vida em geral, nos seus filhos, tá? No seu emprego, nas suas finanças. Tudo de bom o Senhor tem para você. Basta você crer. Amém? Vamos lá para o vídeo. Jesus abençoe. Essa foi mais uma palavra. De costureiro para costureiro. Tá bom? Jesus abençoe a todos. Agora a gente vai para a prática do botão. Beleza? Deixa eu só posicionar a câmera aqui. Então, gente, é isso aí. Primeira coisa, eu fiz o serzido, tá bom? Aqui, ó. Por quê? O botão dessa calça aqui, ele soltou. Então, você vê que ela é de elastano, ó. Se eu bato o botão no mesmo buraquinho que tinha soltado, fatalmente, quando o cliente vestisse, ia abrir, porque é elastano, ia sair o pininho de novo. Então, eu optei por fazer o serzido, tá bom? Coloquei um jeans por baixo e fiz o serzido, tá? Aí, a gente vai estar usando esse processo aqui, desse ferrinho aqui, para a gente poder estar batendo esse botão. Dessa vez, eu posicionei a câmera aí, ó. Do outro lado, eu tinha que posicionar ela do lado de cá. Então, por isso, desse lado esquerdo meu aqui, ó. Por isso que não deu para vocês verem. Agora vai dar. Tá bom? E já, já eu venho trazendo aí, ó. A técnica para a gente poder estar pregando esse daqui, ó. Beleza? Tá joia? Desde já, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, tá bom? Comente aí se você está gostando dos vídeos, tá joia? Então, vamos lá. Serzi. Fechei o zíper. Ó, para que o Arley fechar o zíper? Para você saber a posição certinha que você vai bater o botão. Não pode ser nem para cá, para não ficar assim, tá vendo, ó. E nem demais para cá. Para quê? Para o zíper não ficar entortando lá dentro. Então, posiciona na posição certinha. Aí, ó. Posição certinha, sem entortar lá dentro e sem aparecer a costura aqui, ó. Essa costura aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou certinho. Venho aqui no final da casa. Tá vendo? Aqui, ó. Vou até colocar um alfinete aqui para vocês verem. Vamos torcer para ele se passar. Beleza? O final da casa. Aí, certinho, ó. Já tinha até marcado com giz aqui. Tá vendo? Vou pegar a tesoura. Furar. Prontinho. Furei. Tá vendo? Isso aí. O botão... Ó, o botão não. O pininho. Tá vendo esse pininho aqui? Eu vou colocar de trás para frente aqui, ó. Prontinho. O que é que eu vou fazer agora? Como eu vou usar esse processo da chapinha aqui, não pode ter essa pontinha aqui pequenininha, não. Por quê? Porque senão ele vai entortar. Eu vou tirar só esse excesso aqui, ó. Só a pontinha mesmo, ó. Pronto. Deixa eu pôr até na minha mão aqui para vocês verem. Tá vendo? Aí, ó. Tirei o excesso. Tá vendo? Ficou sem a pontinha. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu abrir aqui para ficar facilita. Vou encaixar o botão. Encaixou. Tá vendo, Alão? Batei aqui só para chegar no lugar. Estou batendo devagarinho. Estou batendo forte não, senão eu estrago o botão. Prontinho. Chegou. Vou pegar... Tá vendo que esse lado aqui é mais bauleado e esse aqui é mais chanfrado, retinho. Vou pegar esse aqui, tá? Esse retinho aqui, ó. E vou bater aqui devagar, ó. Tá vendo? Posso ir dançando ele lá dentro aqui, fazendo esse processo aqui, ó. Fazendo isso aqui com ele, ó. Bem devagarinho, tá bom? Sem entortar a parte de baixo. Tá bom? Vamos lá? Aí, ó. Lembrando que se eu puxar aqui ele sai, ó. Tá vendo, ó. Não precisa nem de fazer força, ó. Tá aqui o pininho. Coloquei. Soltou. Agora a gente vai... Acabou. Não vai soltar mais, não. Precisa bater forte, não, tá, gente? Fazendo isso aqui com ele, ó. Ah, agora nesse vídeo tá dando pra ver certinho. Tô fazendo isso aqui com ele, tá, ó. Mexendo com ele lá dentro, assim, ó. Olha lá pra você ver como que já tá todo... Tá vendo? Chanfrado. Não sei como é que você fala aí na sua região. Mas já tá bem amassadinho lá dentro. Entendeu? Que eu fui fazendo isso aqui, ó. Batendo, né? E por ser alumínio, ele vai espanando. Palavra mais correta. Mais certa, né? Tá vendo? Lá dentro, ó. Solta não, tá? Mais uma. Só pra desencargo. Prontinho. Isso aí, ó. Pode pendurar aqui agora, tá? Não solta. Perfeito. Olha lá dentro. Não sei se tá dando pra você ver. Comenta aí, gente. Pode comentar. Olha lá, ó. Tá vendo esse panadinho lá dentro, ó? Bem espanado. Ainda ficou flexível. Tá? Eu gosto de bater esse botão flexível aqui, ó. Tem uns que é que ele fica firme, né? Eu não gosto não. Eu gosto desse botão flexível. Isso aí, ó. Tá vendo? Agora sim. Agora deu pra vocês verem no vídeo. Tá bom? Olha aí, ó. Coloquei o botão. Só entregar o cliente agora. Perfeito. Olha aí, ó. Sem aparecer aqui. Sem entortar o zíper. Perfeito. Beleza? Isso aí, ó. Prontinho esse aqui. Agora a gente vai pra esse aqui. Entendeu? O que que acontece? Tá vendo esse... Eu acho que isso aqui é um alongador, né? Pra você aí, costureira, que é casada, né? Vai num depósito aí de construção. Ou até mesmo o seu marido aí em casa deve ter um alongador, né? Deixa eu pegar um... Eu tenho até um... Olha esse aqui. Esse é um parafuso grande. Na hora da gente bater, a gente coloca ele aqui, ó. Já pensou nisso? Olha lá. Preserva. Tá vendo? Preserva. A pérola, né? Preserva a pérola. E... Dá pra bater o botão. Entendeu? Vai pegar... Deixa eu achar um pininho aqui. Deixa eu achar um pininho dos meus aqui. Isso aí eu não tenho nenhum pininho. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar... Eu vou só... Explicar mais ou menos pra você num retalho aqui, tá bom? Acho que vai valer a pena a gente... Tá fazendo aqui, ó. Coloquei... Tá vendo? Isso é um retalho, tá? A pérola tá aqui. Imagina que isso aqui fosse... Essa parte da calça, tá bom? Você ia colocar esse botão aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos usar aqui, ó. O alongador de... De cano. Isso aqui se usa muito, sabe aonde? Naquela... Naquela mangueirinha que joga água dentro da caixinha acoplada do vaso. Debaixo da pia. Sabe a mangueirinha... Pia do banheiro? Que não tem uma mangueirinha que sai lá pra você entender, tá? Por quê? Porque normalmente o pedreiro, ele deixa... O joelho de rosca bem rente à parede, né? Então, aqui você joga lá, alonga... Olha o espação que você tem pra cá... Pra você colocar a mangueirinha. Seu marido vai saber te explicar direitinho, se você já não sabe. Beleza? Olha aí. Entendeu? Olha aí, ó. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Faz de conta, isso aqui é a calça, tá, gente? Tá vendo? Tô batendo, ó. Prontinho, ó. Coloquei. Ainda continua flexível. Coloquei. Ali, ó. Botão de pressão. E a madriperula... A pérola, né? Dele tá intacta. Firminho, ó. Não solta. Tá vendo aí, ó. Ainda tá flexível. Não sei se tá dando pra você ver aí que tá bambinho. Tá dando pra ver? Perfeito. Ó, ali, esse botão aí. Você perdeu? Perdi. Perdi, não. Ganhei. 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 Porque pra mim, valeu muito a pena ter feito esse vídeo pra você. Tá bom? Olha aí, ó. Usei. Tá vendo? Esse alongador. Alongador. Alongador de... Alongador de... De válvula. Não sei como é que se chama. É um alongador. Entendeu? Pra quê? Pra madriperula ser preservada. Reservada. Beleza? Isso aí, ó. Show? Beleza, gente? É isso aí. Espero que o que a gente usou esse daqui, que foi esse da calça aqui, você agora tenha compreendido melhor. Beleza? Eu sou o Arley Abreu, do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu. Passo mais uma vez pra abençoar a sua vida. Espero que você tenha curtido bastante, curtido muito a mensagem de Deus no início do vídeo. Tá bom? Pra você aí que pulou o início e quis ver só o final, volte lá na frente. Vale muito a pena. Você vai aprender e vai entender o quanto a palavra, ela tem poder. Lá no livro de Tiago, tá? Já fala que a língua, ela tem um poder tremendo. Ali faz uma tipificação do navio, né? Como pode um navio daquele tamanho ser guiado por um leme tão pequeno? Então a gente vê aí, imagina aí na sua mente o Titanic daquele tamanho, apesar que naufragou. Mas um navio enorme. Ali o capitão, o mancha ali, quando ele vira o mancha, lá embaixo tem um, talvez um, acho que é leme mesmo que se chama, né? Só vira assim, é pequeno. Só vira e ele guia. Ele guia, tá bom? Gente, fica com Deus. Um forte abraço, tá? Jesus abençoe. Tchau. Tchau.